Exatamente, agora a gente vai falar de um caso que aconteceu há três meses e chocou familiares e amigos e vizinhos de um adolescente bastante querido por todos. O nome dele, Misael. O garoto, pois não? Você inclusive deve lembrar bem desse assunto, aconteceu lá em Xeramubim, esse garoto foi morto dentro de casa, mas a gente vai trazer esse assunto daqui a pouco, porque a gente tem que abrir espaço aqui agora pra ele. E ainda não? Matéria mesmo? Tá bom. Então, desculpa, eu ia chamar aqui agora o Erlan Bastos pra participar ao vivo do programa, mas a gente segue com o caso Misael, porque a justiça tá trazendo aí novas informações, né, Manu? Exatamente. A informação que chegou na época, na verdade, a informação, pra você lembrar do caso, vamos lá, a informação que policiais militares foram até o quarto dele e atiraram nele. Ele chegou ainda a ser socorrido momentos depois, mas aí, minha gente, já era tarde, o disparo acabou sendo fatal. O caso foi parar na Procuradoria-Geral de Disciplina, que abriu uma investigação para apurar o caso, as circunstâncias em que a morte aconteceu. Um inquérito policial aponta que dois PMs agiram em legítima defesa, ou seja, na defesa deles e de terceiros, mas a família nega que a vítima tivesse qualquer tipo de envolvimento com o crime e não teria reagido à abordagem. A nossa equipe voltou ao local, voltou à cidade de Chorozinho. O clima ainda é de comoção e o clamor por justiça, nesse caso, é geral. Desde bem pequeno, Misael não escondia o desejo de ser policial militar. O menino até posou o fardado para esta foto, aos oito anos de idade. Hoje, uma das imagens guardadas pela avó, dona Luísa. Eu disse, meu filho, você vai tirar, vai tirar, marcou esse quadro, que é um policial? É, avó. Eu disse, por quê? Porque quando eu terminar meus estudos, eu vou ser policial, avó. Aí ele não tinha nada contra a polícia, ele gostava de polícia. Eu não estou estudando, quem está estudando é eu, avó. Eu vou ser policial e pronto. E pronto. Se a avó botar boneco, eu pego a avó. Aí começava a achar graça e me beijava, porque ele era muito carinhoso. Tem sido difícil encontrar conforto diante da partida do neto. A morte de Misael, justamente pelas mãos de um PM, no dia 1º de julho deste ano, deixou uma família inteira inconsolável. Para mim, no dia 1º de julho, que o Misael morreu, acabou a minha vida. Misael Fernandes da Silva tinha 12 anos. E estava na casa de uma tia, na zona rural de Chorozínio, município da região metropolitana de Fortaleza, quando policiais militares entraram na residência e mataram o garoto com um único tiro, de fuzil. Segundo a família, ele estava dormindo durante a abordagem e teria sido morto por engano. Se tivesse desenrolado o meu filho, se tivesse batido nele, o sono dele era muito pesado. Mas se tivesse acordado ele, ia ver que não era quem ele estava procurando. Meu filho não devia. Meu filho nunca bebeu. Meu filho nunca usou uma droga. Meu filho nunca fumou. Meu filho nunca se acompanhou com gente mal acompanhada. Dizia que ele queria matar. Por que eles não vieram me matar? Porque o Javi viu o que eu tinha que viver. No dia 24 de agosto, a polícia militar concluiu o inquérito mais recente do caso, que aponta que o sargento Enemias Barros da Silva e o soldado Luiz Antônio de Oliveira Juca atiraram em Misael em legítima defesa própria e de terceiros. O documento permaneceu em sigilo até o dia 29 de setembro. O Ministério Público do Estado diz que está analisando todas as informações e que vai se manifestar em breve. As investigações começaram logo após a ação policial que resultou na morte de Misael. A Delegacia de Assuntos Internos da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública indiciou o sargento Enemias da Silva por homicídio e fraude processual. Teria partido da arma dele o tiro que matou o garoto. Ele também é suspeito de ter alterado o local para esconder provas que pudessem incriminá-lo. Eu estou ao lado de uma testemunha-chave do crime envolvendo o menino Misael. Por medo, prefere não mostrar o rosto. Os policiais alegam legítima defesa. A família diz que Misael não atacou os policiais. O sargento Enemias passou por detrás de mim e entrou dentro de casa. Até então, espera aí, já que vocês vão revistar minha casa, eu tenho o direito de entrar. Um policial de média estatura falou, é, a senhora tem direito mesmo, venha. Mas venha todo tempo atrás de mim. Quando eu escorava-se no policial, fui andando. Quando eu cheguei na sala, nós só vimos clarão e um único disparo. Foi o único disparo. E eu só escutei o grito. Ai! Nisso, meu ouvido estourou na hora, foi um clarão muito grande. Nisso, antes do outro policial entrar comigo, o sargento Enemias já vem gritando, dizendo que tinha feito muito nervoso, muito alterado. O que tinha feito? Eu falei, moço, o senhor matou a criança que estava dormindo. Quando ele me avistou, ele ficou revoltado, porque eu estava dentro da casa com o outro policial, que ainda ia entrar. Ele matou o miséu sozinho. O caso ganhou enorme repercussão. No início de outubro, moradores fecharam a BR-116 em Chorozinho, em protesto pela morte do estudante. Pneus foram colocados na via e queimados. A pista só foi liberada horas depois. O protesto seguiu para a residência onde Misael foi morto. Oradores clamaram por justiça. Justiça! 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 Na parede, marcas de sangue. Misael dormia nesta cama quando foi atingido. Horas antes, ele tirou uma selfie e a enviou para alguns familiares. O Misael fazia o oitavo ano do ensino fundamental. Estudava numa comunidade aqui perto. E sempre que saía da escola, vinha direto para a casa da tia, onde trabalhava, aqui no quintal, descascando castanha de caju. Liliane, como era a rotina do Misael aqui? A rotina do Misael era seis horas da manhã, sempre ele vinha aqui para a frente da minha casa. Como ele estudava no período da manhã, ele ia com a minha filha para a escola, que vinha o transporte pegar ele. Aí quando chegavam onze horas do dia, ele chegava da escola, corria lá na mãe dele. Eu falei, mãe, tem castanha para mim tirar? Aí a mãe dele, não, meu filho, o homem não vai deixar castanha para a gente esses dias. Ah, então eu vou lá para a tia Lili, vou trabalhar, porque essa semana eu quero meu dinheirinho. Aí quando pensava que nele, ele gritava ali, tia, tem castanha para mim tirar? Eu disse, tem, meu filho, vem tirar a marratia. Que meu marido cortando, né, e ficava eu e ele tirando. Aí ele ficava aqui, o período de onze horas até quatro, cinco horas da tarde. Se eu anoitecesse aqui, até seis horas da noite ele estava, mas eu disse, vai, meu filho, para casa? Ele disse, não, tia, só basta eu terminar aqui, eu termino com a tia de tirar a castanha aqui. Aí a tia vai me deixar. Então a tia pede o meu tio para me deixar, porque a tia sabe que eu sou medrosa, não gosto de andar de noite. Eu disse, tá certo. A gente cansou de ficar aqui, eu e ele, até seis, sete horas da noite. Para a família, a morte de Misael foi um erro da polícia. Agora, espera que os responsáveis sejam punidos pela justiça. Eu quero a justiça, quero. E que ele entenda, ele se lembre que ele tem filho, ele talvez tenha neto. Ele não queira passar o que eu estou passando, não. A mulher dele não queira passar, a família dele não queira passar o que eu estou passando, não.